Estamos na penitenciária Consuelo Nácer, o maior presídio feminino do estado de Goiás. São 60 detentas cumprindo pena num regime fechado. Mulheres com diferentes histórias de vida, mas um ponto em comum, o desejo de recomeçar. A Leta tem 35 anos e foi condenada a 20 anos de prisão por crimes como assalto, furto e formação de quadrilha. Além da liberdade, ela perdeu também a convivência diária com o filho mais novo, que nasceu enquanto ela estava presa e hoje mora com a avó. Eu agradeço ao Senhor por estar viva, por eu ter tido meu filho, ele estar com saúde, independente da distância. E pra mim ter vindo pra cá, eu acho que foi bom, porque eu conheci mais a palavra, hoje em dia eu tenho mais o temor de Deus, né? A Almira, de 33, foi condenada a 13 anos de prisão por homicídio. Ela chora ao lembrar da falta que sente dos quatro filhos que teve que abandonar. A dor é ainda maior, porque ela acredita que está pagando por um crime que não cometeu. Eu não fiz. E eu sei que a mãe da vítima, se ela ouvir e ver o que eu estou dizendo, eu sei que no coração dela ela sabe que não fui eu. A parte que mais dói é a parte quando você não vê mais seus filhos, não está junto com a família. Como Aleta e Almira, são dezenas de outras histórias que quase sempre envolvem relacionamentos abusivos, violência e uso de drogas. Maria Margarete é voluntária e uma vez por semana visita a cadeia para ouvir essas mulheres. Tem problemas na vida dessas mulheres que elas não conseguem falar com o homem, então elas preferem conversar com a gente. Então isso tem sido muito favorável a elas. As reuniões acontecem no pátio da penitenciária, mas em breve um templo da Igreja Universal vai ser construído ali mesmo, dentro da cadeia. É aqui nesse local que por enquanto só tem mato, onde vai ser erguida uma nova igreja, feita para atender exclusivamente as mulheres que estão no presídio. O espaço vai ter cerca de 130 metros quadrados e capacidade para 60 pessoas, a mesma da cadeia. Além de um lugar para orações, o prédio vai servir também para que os voluntários possam atender as detentas com mais conforto. As condições não são as adequadas para uma reflexão à palavra de Deus, um ambiente silencioso, de meditação, onde elas possam refletir sobre aquilo que estão ouvindo e sobre o que vão dizer para Deus, os compromissos assumidos. Então ter uma igreja mesmo construída para esse fim vai melhorar muito, vai mudar a forma delas virem à casa de Deus. As obras já começaram e receberam uma bênção do coordenador do projeto em Goiás. A roçagem do mato foi feita por detentos que cumprem pena no semiaberto. Igrejas também vão ser construídas em cadeias do interior do estado. Na penitenciária de Araçu, a 70 quilômetros de Goiânia, as obras estão a todo vapor. Essa daqui é uma área de convivência onde os presos tomam banho de sol, recebem visitas e se reúnem para orações. O espaço tem 42 metros quadrados e vai ser completamente revitalizado. A ideia é que em três dias isso tudo vai estar novinho. Nas unidades prisionais do estado de Goiás o trabalho já acontece em muitas unidades, porém são adaptados os ambientes. Então, vendo aqui essa possibilidade em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, nós decidimos adequar o trabalho ao ambiente, ao trabalho. Resolvemos fazer um ambiente mais próximo do espiritual. O mesmo projeto acontece em todo o Brasil. Recentemente, várias rebeliões terminaram com centenas de presos mortos. Em Goiás, tumultos aconteceram na penitenciária Odenir Guimarães, no semiaberto e cadeias do interior. O governador Marconi Perillo acredita que a presença da igreja pode ser um fator de pacificação desses espaços. É muito louvável essa iniciativa da Igreja Universal de ir para os presídios, ajudar as autoridades a corrigir os erros passados dos presidiários, dos reeducandos, no sentido de ajudá-los a voltarem melhor para o convívio social. Para quem está lá dentro e vive nesses ambientes, onde o medo e a atenção tomam conta, o trabalho dos voluntários é um sopro de esperança para uma nova vida. Já era com 18 anos, não tinha nem cabeça, nem ideia, nem pensamento de vida. Hoje eu tenho melhoras para a minha vida, busco muitos objetivos, que é mudar de vida, melhorar sempre para mim, para a minha família e quem está perto de mim. Ser sempre companheira dos outros, porque a gente companheirismo e o amor sempre cobrem qualquer maldade, qualquer ódio. Raquel está presa desde 2008 por latrocínio. Em breve, ela deve ser beneficiada com a progressão de regime e ir para o semiaberto. Ela está tão empolgada com a chegada da igreja que até escreveu uma carta se voluntariando para ajudar na construção. Eu posso trocar uma telha, que aqui no complexo a gente troca, porque não tem como os povos virem. Eu aprendi a trocar a telha, sei pintar, que eu ajudo a pintar aqui, sei fazer um rodapé, sei fazer massa de cimento. Se precisar, nós serve uma aguinha também.